Rafael Gomes Só agora que tá recordando Depois que eu terminei Minha ausência tá te machucando Agora que já estou com outra Não adianta vir mais atrás Agora que a ficha caiu Pena que não adianta mais Eu sempre tentei conversar Mas você não tava nem aí O tempo não volta atrás Boa sorte e segue sua vida Se for falar de amor Eu vou te bloquear Passa dia, passa noite Só pra me ligar Sei que seu coração nunca se importou Agora vem querer todo meu amor Se for falar de amor Eu vou te bloquear Passa dia, passa noite Só pra me ligar Sei que seu coração nunca se importou Agora vem que é todo meu amor Chama no piseiro Vai! Já vi nos seus stories Só agora que tá recordando Depois que eu terminei Minha ausência tá te machucando Agora que já estou com outra Não adianta vir mais atrás Agora que a ficha caiu Pena que não adianta mais Pena que não adianta mais Eu sempre tentei conversar Mas você não tava nem aí O tempo não volta atrás Boa sorte e segue sua vida Se for falar de amor Eu vou te bloquear Passa dia, passa noite Só pra me ligar Sei que seu coração nunca se importou Agora vem querer todo meu amor Se for falar de amor Eu vou te bloquear Passa dia, passa noite Só pra me ligar Sei que seu coração nunca se importou Agora vem querer todo meu amor Rafa, eu conheço um boizinho Rafa, eu conheço um boizinho